Cucu 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 Amo te curai que hai re tu te jura Amo se churai le hai hum-ta Paharão me tu hai, nazaarão me tu hai Dekho jidhar me vahan tu dixai de Frame ki naiya é rama ke baro se Apeni ki naiya é rama ke baro se Apeni naiya é rama ke baro se Apeni naiya ko plao le doi Numo... Gaantte gaantte gaant na cat na jaye Vina hi piyare ko paaye Dekho merei saari yazre morong ne ka Bom dia da minha beleza Seja que eu também não soubesse Eu vou dar um livro, eu vou deixar Vou deixar o mesmo tempo A minha mente mudará Eu vou dar uma receita Eu vou dar um gato Para dar um gato Para dar um gato Pra contar pad futuro Pra contar que 컬러�os Pra contar mudanças Pra contar shots Pra contaricas Pra contar contar разных Cucu, Cucu, Cucu Cucu, Cucu